Já liguei pros meus amigos Não vou chorar, não vou ficar Sofrendo a te esperar A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer Já liguei pros meus amigos, hoje eu quero é beber Quero beijar na boca, hoje eu quero te esquecer Beijar sem compromisso, não vou me apegar a ninguém Todo jeito que eu quero pode vir que hoje tem Pra que sofrer? Pra que chorar? Não vou ficar Sofrendo a te esperar A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer A minha vida é de bar em bar em barra A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer A minha vida é de bar em bar em bar em bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer Yeah, yeah Yeah, yeah Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer 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 A CIDADE NO BRASIL